Você sabia que porcentagem é a questão certa na prova da PM Paraná? E se você souber essas questões de porcentagem, você vai estar na frente de muita gente que não está nem aí para a matemática? Nesse vídeo eu vou te mostrar um passo a passo para você aprender porcentagem e mandar muito bem lá na prova da PM Paraná, na banca FUNPAR. Tudo focadinho do jeito que você precisa. Então vem comigo até o final, que você não vai se arrepender. Mas antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, porque todo dia tem vídeo novo que você vai vir aqui nos assistir e evoluir. E também baixe o material da aula para você acompanhar, está aqui na descrição. Agora vamos lá começar aqui comigo o assunto porcentagem. Uma aulas em teórica onde eu vou te mostrar em simples passos o que você precisa fazer para mandar bem em porcentagem. Mesmo que você ache que não saiba nada de porcentagem que não entra na tua cabeça. Vem comigo que tu vai se amarrar. Beleza? Vamos lá. O que é porcentagem, galera? Porcentagem é toda fração cujo denominador é igual a 100. Galera, você vai ver. Por isso que eu falei para você baixar o material. Porque eu mostrei aqui tudo o que você precisa saber para mandar bem na FUNPAR. Se você sabe esse passo a passo que eu vou te dar aqui, que está separadinho, você vai mandar muito bem. Primeira coisa que você precisa é saber o que é porcentagem. Porcentagem é toda fração... Deixa eu botar para frente aqui, para ele pegar o melhor som. Porcentagem é toda fração cujo denominador é igual a 100. Então se eu tenho uma fração cujo denominador é 100, qual é o nome dela? Porcentagem. Sabendo disso, aqui está o símbolo. Como é que eu represento 10%? É 10 por 100. Está aí. 10% é 10 por 100. Show de bola? Como é que eu represento 15%? 15% é 15 por 100. Como é que eu represento 27%? 27% é 27 por 100. Como é que eu represento 27,5%? Sem problema. 27,5 por 100. É só botar por 100. Como é que eu represento 0,5%? É 0,5 por 100. Tudo bem? 0,5%. Show de bola. Essa daqui é a representação na forma de fração. Agora nós vamos ver a representação na forma decimal. Se você quer representar na forma decimal, é isso aqui que você deve fazer. Você deve dividir o número na real. Como assim? Você não tem aqui 10 sobre 100? Então vem aqui para o canto comigo. Você tem 10 sobre 100. Está vendo ali no cantinho? 10 sobre 100. Maravilha? Você tem 10 sobre 100. Como é que você vai fazer para achar isso daí? Você vai cortar o zero primeiro. Aí vai ficar com 1 sobre 10. E dividir por 10 é voltar uma casa. Ou seja, você vai voltar uma casa aqui. Isso vai dar 0,1. Beleza? 0,1. Renato, eu não entendi muito bem esse negócio de voltar uma casa. Calma, eu não posso começar porque eu te mostro. Então em decimal, isso daí dá. Vou botar de roxo, né? 0,1. 15% em decimal. Vem aqui no cantinho comigo. 15 por 100. 15 por 100, 15 por 100, né? Como é que é 15 por 100, galera? Você volta duas casas. Uma, duas. Aí fica a vírgula. Então isso dá 0,15. Voltar duas casas, você volta duas. Mas Renato, de onde eu volto a casa do último número? Na real, você volta o número... Volta duas casas, dá vírgula. De onde está a vírgula? Como assim? 15 não tem vírgula. Filho. Toda vez... Entendo uma coisa. Todo número tem vírgula. Só que se você não está vendo, ele está do lado do último. Aí você volta duas casas. Tudo bem? Então aqui dá 0,15. Ok, ok. 27 por 100. Quanto dá? 0,27. Volta duas casas. Agora, 27,5 por 100. Ai, meu Deus. Essa daí, Renato, eu já estou tremendo. 27,5 por 100. Tem que voltar duas casas. Isso aí, volta duas casas. Como você está vendo a vírgula, você volta de onde está a vírgula. Uma, duas. Fica aqui. 0,275. Beleza? Opa, vou botar de roxo, né? Para seguir a... Como está ali, 0,275. Beleza? Agora, 0,5 por 100. Como é que é? Aqui comigo. Vou botar até de roxo. 0,5 por 100. Volta quantas casas? Duas. Se tem vírgula, volta de onde está a vírgula. Renato, deixa eu ver se eu entendi. Se tem vírgula, volta de onde está a vírgula. Se não tem, no último número. Isso aí, porque a vírgula está lá. Não é que não tem. Volta duas casas. Uma, duas. Mete a vírgula aqui e bota zero. Então, isso dá 0,005. Ah, entendi. 0,005. Não é o caso da FUNPAR pedir... Essa aula é voltada para a FUNPAR, tá bom? Mas se você vai fazer qualquer concurso, assista. Porque porcentagem cai em tudo. Mas, enfim. Não é o caso da FUNPAR pedir em forma de fração, em forma de decimal. Você pode fazer um outro concurso que ela peça. Que é o que a banca peça, tá bom? Beleza. Então, a primeira coisa que a gente precisa... Vou dar até aqui um check-in. Né? Um check-list. Saber o que é a porcentagem. Marco V. Ok. Vamos para o próximo. Próxima coisa que você precisa é... É encontrar... Saber encontrar percentuais. Encontrando percentuais. Encontrar qualquer percentual. Para isso, eu divido em duas partes. A primeira parte, a gente só vai usar nesses percentuais. Eu acho que é mais rápido, mais simples. Vem comigo. É mais rápido, mais simples e você já faz isso intuitivamente na tua mente. Como é que é? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Só nesses. Porcentagens que eu chamo de inteiro. Como é que você faz isso daqui? Isso daqui, galera. Você vai fazer usando o que nós chamamos de V1. Aqui no método MPP. O que é o V1? Volta uma casa. Olha que legal. Volta uma casa. Como assim, Renato? Vem comigo. Que eu te conto. Vem. Volta uma casa. Coisa linda. Como assim? Como é que eu faço para achar 10% de 300? Cara, para você achar 10% de qualquer valor, você volta uma casa. É simples. Você faz isso de cabeça. Nesse momento, você já deve ter falado 10% de 300 é 30. Por quê? Você faz isso naturalmente. Achar 10% é só voltar uma casa. Voltar uma casa com a vírgula. Renato, 300 não tem vírgula. O que eu te ensinei ainda agora? Todo número tem vírgula. Se você não está vendo, está do lado do último. Então, quem é aí? 30. Então, 10% de 300 é 30. Show? Então, quanto é 10% de 300? 30. Matou. Acabou. Só isso. Agora aqui. 10% de 37. Olha só, meu anjo. 37 está aqui. Eu quero achar 10%. O que eu faço? Volto uma casa. Vai ficar com 3,7. A vírgula ficaria. Você volta uma casa e bota a vírgula aqui, no caso. Então, fica 3,7. 10% de 32. Deixa eu botar para cá. 10% de 32,78. 32,78 está aqui. Eu tenho que voltar uma casa. Vou voltar uma casa? De quem, galera? Da vírgula. Estou vendo a vírgula. Aí eu vou dela. Volto uma casa. A brincadeira fica com ela. Fala que eu quero te ouvir. 3,278. Maravilha. 3,278. Choribola. Zero trauma, zero trauma, zero trauma. Então, para achar 10%, está dominado. Renato, beleza. 10% eu entendi. Mas e o próximo exemplo? Que quer que eu encontre 20%. Como é que eu vou fazer para encontrar 20%? Simples. Para encontrar 20%, você faz de cabeça isso no teu dia a dia. Você acha 10 e multiplica por 2. Então, é isso que tu vai fazer. O que é que tu vai fazer para achar 20%? Acha 10 e multiplica por 2. Ou seja, você volta uma casa e multiplica por 2. Beleza? Então, como é que tu faz para achar 20%? Volta uma casa no número e multiplica por 2. Renato, deixa eu ver se eu entendi. Se eu for achar 10%, eu volto uma casa. Isso. Se eu for achar 20%, não basta só voltar uma casa. Eu tenho que voltar uma casa e multiplicar por 2. Isso. Então, se for 30%, volta uma casa e multiplica por 3. Olha que lindo. Pegou. Se for 40%, volta uma casa e multiplica por 4. 50% volta uma casa e multiplica por 5. Eu acho a metade, né? 60% volta uma casa e multiplica por 6. Assim vai. Então, vamos lá. Aqui está o 300. Pode fazer em todos esses percentuais. De 10 a 90. Tá? Volta uma casa. Voltei uma casa. Virou o que a parada, galera? Virou 30. Multipliquei por 2, virou 60. Morreu. 61. Show? 60. Acabou. Zero trauma. 30% de 37. Como é que é? Aqui está o 37, né? 30%. Volto uma casa. Virou o que? 3,7. Nem fiz preto, né? Mas, enfim. Agora eu faço 3,7 vezes 3. 3,7 vezes 3, meu povo, ele vai dar 11,1. Então, isso daí dá 11,1. Não é? 40% de 32,78. Ai, meu Deus, como é que eu faço? Volto uma casa e multiplico por 4, tá bom? Então, 32,78. Como é que eu faço? Volto uma casa. Isso fica 3,278. Multiplico por 4. 3,278 vezes 4. 13,112. Então, isso dá 13,112. Pronto. Tá aí. Simples assim. Ah, isso dá certo sempre, Renato. Só toda vez. Tu fez a vida inteira isso e não sabia. Agora eu te ensinei um método. Show de bola. Zero trauma. Maravilha. Bora evoluir. Bora pro próximo aí. Bora pro próximo. Nesse momento, o inimigo deve estar aí na sua mente, falando assim, meu Deus, mas se for 17%, como é que eu vou fazer? Jesus. Ai, meu Deus. Vamos lá. Então, vamos lá. Eu falei que eu dividi em dois casos. Por quê? Próximo caso que eu vou te ensinar é o caso geral. Gente, o nome já diz, caso geral, serve sempre. Como é que é o caso geral? Você multiplica, caso geral você faz isso, multiplica e volta dois casos, acabou. Caso geral é isso, multiplica e volta dois casos. Zero trauma. Tá? Como assim? Renato, deixa eu... Eu fiquei com dúvida agora. Quando eu uso um, quando eu uso o outro? Pera. Simples. Caso geral você pode usar sempre. Mas eu recomendo que você use, nesse caso de 10, 20, 30, 40, esse jeito que eu volto uma casa, que é muito mais rápido. Vai ganhar muito tempo. Mais muito tempo. Agora, se for, se não for pra achar 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, você usa o caso geral, acabou. Ah, Renato, isso confunde minha mente, eu vou usar sempre o caso geral. Tudo bem. Pode usar. Tem aluno que fala isso, põe meu, eu falo isso aí. Tá? Só que eu acho muito mais rápido quando é 10, 20, 30, perimento. Tá legal? Então, bota aí nos comentários, no bate-papo, é uma estreia essa aula, né? No bate-papo ou nos comentários, qual você acha mais rápido, pelo 10%. Tá legal? Bota aí, que a gente segue. Agora, vamos lá. 3% de 300, cara. Pô, eu vou multiplicar e voltar dois casos. 3 vezes 300. Quanto dá 3 vezes 300? Pô. 3 vezes 300 dá 900. Beleza? Agora, eu volto dois casos. Uma, duas. Quanto é que dá isso daí? 9. Então, 3% de 300, tá? 9. Acabou. Simples assim. Volto dois casos, mete a vírgula, acabou. Beleza? E 17% de 47? Cara, eu vou multiplicar. 17 vezes 47. Quanto é que dá 17 vezes 47, pessoal? Dá 799. E agora, eu volto dois casos. Uma, duas. Quanto é que dá essa brincadeira? 7,99. Morreu. Acabou. E se for 1,5 de 12, Renato? Você vai multiplicar. 1,5 vezes 12. Você vai fazer a conta normal. 1,5 vezes 12. Se você fizer essa conta normal, 1,5 vezes 12, vai dar 18. Tá bom? Essa conta dá 18. Como é que faz essa conta? Esquece a vírgula, faz normal, depois volta uma casa. Assista ao curso matemática básica para passar, que tem tudo isso, passa a passo. Agora que eu multipliquei, eu volto duas casos. Uma, duas. Como é que vai ficar isso? A vírgula fica ali, então fica 0,18. 0,18. E só uma atenção aqui. Se a questão pedir para você, por exemplo, 25% de 400. Como é que você faz para achar 25% de 400, pessoal? Gente, tem várias maneiras de achar 25%. Pode usar o caso geral. Mas escuta o que o pai vai te falar agora. Sempre, sempre que for achar 25%, você divide por 4. Para achar 25% de qualquer valor, basta você pegar o valor e dividir por 4. Não entendi. Gente, tu está tentando não entender, porque fica muito simples. Mas tu vai entender. Por quê? Ah, é sempre mesmo, Renato? Só toda vez. Vai achar 25% de qualquer valor, você vai dividir por 4. Posso fazer isso em outro valor? Não. Só no 25%. Tá bom? Só no 25%. Vai achar 25% de qualquer valor, dividir por 4. Então isso daí dá 100. Ok? Estamos combinados. Esse 4% eu divido por 2 e assim vai. Maravilha, maravilha, maravilha. Zero trauma. Então bora lá. Próximo caso. Então fechamos aí. Primeiro caso, aprendemos o que é porcentagem. Segundo, agora a gente já sabe contra todos os percentuais. Qualquer percentual que pedir. Só fazer isso. Tá bom? Próximo caso. Cara, usando regra de 3. Pessoal, toda vez que tu for resolver qualquer problema de porcentagem, você pode usar regra de 3. Tá bom? Usando regra de 3. Mas você precisa ter duas coisas na sua mente. Primeira coisa. Ninguém vai te falar isso, tá? Total é 100%. Total sempre é 100%. Primeira coisa. Segunda coisa. A regra de 3 você sempre multiplica cruzado. É uma regra de 3 simples, onde você sempre vai multiplicar, né? Multiplica cruzado. Valeu? Onde você sempre multiplica cruzado. Ah, é sempre, Renato. Só toda vez. Renato, agora que chegou onde eu queria. Cara, eu tô entendendo tudo. Eu aprendi a calcular o percentual, mas eu não sei aplicar. Esse é o diferencial do método MPP. Que a gente não fica só te dando a teoria, te deixando maravilhado com a teoria, consequentemente te deixando triste na hora do exercício. Essa é a técnica 2080. A gente explica a teoria e já vai pro exercício. Porque matemática você só aprende assim. E isso começou comigo quando eu tinha 10 anos. Eu fiquei de recuperação em matemática. Sério? Na quinta série. Eu lembro em 1995. Tô revelando a idade. Eu tinha 10 anos. E aí o que acontece? Eu fiquei de recuperação. Eu lembro a data até hoje. 21 de dezembro de 1995. Que eu fui fazer a prova de recuperação. Pô, eu tava agoniado. Eu fiquei em geometria, recuperação. E assim, é na sua teoria. Teoria, teoria. E eu sou muito... Não só eu. Eu não sei se você sabe. A gente aprende muito mais quando a gente vai pra prática. E eu também. E dali em diante, eu passei de ano. Consegui passar. Tudo mais. Foi muito sacrificante pra minha família na época. Porque dia 23 de dezembro. Tava aquela indecisão. Tudo mais. Então, passei. Aí no sexto... Na sexta série, né? Que agora é sétimo ano. Sexto ano mudou. Na sexta série, o que aconteceu? Eu comecei a usar a técnica 2080. Sem o professor falar. E o livro que eu usava na escola. Era o Praticando Aritmética. Era um livro que ajudava muito. Porque tinha muito exercício. Então, eu fazia isso. Eu estudava assim. Porque o professor explicava. Eu já ia fazendo exercício. Muita coisa eu aprendia no exercício. Tá? Beleza? Ah, tu fez estudo reverso? Não. Estudo reverso é só pra quem tá avançado. Para de invenção. Faz o que tem que ser feito. Técnicamente, 2080 é vida. Tá legal? Então, a gente fez... Eu fiz isso. Desenvolvei isso. Desenvolvi isso. E trouxe aqui, até hoje, no método. Então, vamos lá. Uma embalagem... De 250 gramas. Galera, agora, o método do MPP, ele divide em três pilares. Primeiro pilar, método dos 50. É onde você aprende a interpretar as questões. Segundo pilar, o R. Estudar, revisar e exercitar. Terceiro pilar, técnica 2080. Esses são os três pilares do método do MPP. Se você segue isso, é sucesso, tá? Agora, vamos lá. Questãozinha da FUNPAR de 2017. Uma embalagem... Método dos 50, galera, que tu vai aprender agora, consiste em sublinhar para interpretar. Método dos 50. Tá legal? Como é que você faz o método dos 50? Você vai sublinhar para interpretar. Show de bola? Como assim? Sublinhar para interpretar, Renato? Você vai sublinhar aqui, ó. E vai descobrir o que a questão quer interpretar. Descobrir não, identificar, porque tu não descobre, tá lá. Uma embalagem de 250 gramas de chocolate, sublinhar aí, traz a informação. Contém 45 gramas de açúcar. Que percentual essa quantidade de açúcar representa dos 250 gramas do chocolate? Galera, o problema é de quê? Porcentagem. Acabou. Olha o método dos 50 aí. Isso é vida e nunca te ensinaram isso. E agora você está vindo para a luz, saia das trevas, correto? Então, porcentagem é isso. Já sei que é porcentagem. Agora, o que eu já vou na minha mente? Cara, bota isso que eu vou te falar na tua mente. Quando você identifica o problema de porcentagem, a primeira coisa que tu vai pensar, eu vou armar uma regra de 13 e multiplicar cruzado. Porque a maioria das questões da FUNPAT faz assim. Tá? Aí, quando não for, eu vou te ensinar. Vem comigo até o final que eu vou te ensinar o que tu precisa. Já comecei a te ensinar. Não sei se tu percebeu aí. Beleza? Tranquilo. Agora, vamos lá. Vamos separar. Separa o total e o que ele quer. O total são 250 gramas. Tá legal? Total são 250 gramas. Beleza? E o açúcar? E o açúcar? O sugar, né? O açúcar representa 45 gramas. Beleza? Ele quer a porcentagem do açúcar. Cara, a regra de 13 está pronta. 100. Olha o que eu te falei. O total sempre é 100%. 250 é 100%. E aí, quem você quer? O açúcar. O açúcar não é porcentagem. Então, eu boto do lado de cá. É só prestar atenção nisso. Caramba, Renato, eu ia botar o 45 do lado de lá. Não mais. Por quê? Você tem que botar porcentagem junto com porcentagem. O número fica do lado de cá. Tudo bem? 250 é 100%. 45 é X. Armei? Multiplico cruzado. Vou ser feliz. Então, vamos lá. 250 vezes X, galera, dá 250X. 45 vezes 100 dá 4.500. 250 está multiplicando. Vai para lá o quê, gente? Dividindo. 4.500 divididos por 250. Ó, tuf, tuf, 450 divididos por 25. Quanto é que dá essa conta aí, galera? 450 dividido por 25. Agora eu vou te dar um grande bisu, velho. Agora eu vou te ensinar algo que tu fica perdendo séculos da sua vida tentando encontrar o percentual ali, o número. Pega a visão. Para de fazer o que você está fazendo e olha para cá. Para. Para agora. Olha só. Vamos combinar um negócio? Pô, deixa eu sair bem na perna. Vamos combinar um negócio? Na hora de dividir para encontrar a resposta, olha sempre para a resposta. Primeiro número de todas as opções, galera, é 1 ou é 2. Tudo bem? Quando você vai dividir o 45, o 2 vai ser 1 mesmo. Porque o 2 vai passar, vai dar 50. Então, olha que legal. Tu elimina C, a D e a E. Tu não fica a maior tempão pensando qual número vai ser e tudo mais? Por mais que o número seja pequeno como esse, tu fica. Então, agora tu não fica mais, tá? Aí, 25 para 45, sobra 20. Vai descer o 200. E agora tu vai olhar só para dois números. Para o 8 ou para o 9. Porque com certeza tu vai ficar ali. Ah, vez 2, vez 3, vez 4. Agora não. Está tudo ali, cara. Entendeu? Então, agora o número só pode ser 8 ou 9. Nesse caso, 9 não vai ser. Vai ser quem? 8. E vai dar 0. Acabou. Olha que simples ficou uma conta de dividir. 18%. Renato, isso dá certo sempre? Só toda vez que a resposta a gente vê ali. Se a resposta já for o resultado dessa divisão, já faz. Qual é o gabarito letra A, marco V da vitória. Show? Então é isso. A gente se ensina em cima das questões que você vai arrebentar. Então, chegamos aí a mais uma. Recapitulando, aprendemos porcentagem. Aprendemos encontrar qualquer percentual. Agora vamos aprender. Aprendemos usando o Regra de 3. Agora vamos aprender os aumentos e descontos sucessivos. Galera, toda questão de aumento e desconto sucessivo, no método MPP, a gente usa o CVM. Método MPP, nós usamos o CVM. CVM. Método MPP, nós usamos o CVM. Beleza? Fazer a divisória. O que é CVM, Renato? CVM é CVM. Continha. Continha de mais ou menos. Volta uma casa. E o ME multiplica. Tá bom? Continha. Volta uma casa. Multiplica. Então, vamos lá. Você só usa o CVM nessas questões. Aumentos e descontos sucessivos. Assim, um aumento de 10% e um aumento de 20% correspondem a um único aumento de... Repara, já vai direto. A um único aumento. Aumento, aumento, um único aumento. Questão desse jeito que eu uso o CVM. E aí, como é que é o CVM? Você vai separar. Sempre que for aumento, bota mais. Sempre que for desconto, redução, bota menos. Tá bom? Como aqui é aumento de 10? Aumento de 10. E aqui é aumento de 20. Beleza? Aumento de 10, aumento de 20. Então, vamos lá. O que é o CVM? O CVM é continho. Você faz continho. Quanto é 10 mais 20? 30. Então, eu vou botar aqui 30%. Beleza? Então, o CVM já foi. CVM. Depois, olha na ordem. O V. Volta uma casa. Você vai voltar uma casa aqui no número. Voltar uma casa e botar o V. Correto? Então, aqui vai ficar mais um. E aqui vai ficar mais dois. Já trocamos essa ideia sobre voltar casas. Mais um e mais dois. E o último é M. Multiplica. Aí, tu vai e multiplica. Tá vendo que tá tudo no caminho? Um vezes dois dá dois. Mais dois por cento. Aí, os números que sobraram, você faz a conta do resultado final. Trinta mais dois dá trinta e dois. Então, fica mais trinta e dois por cento. Ou seja, você dá um aumento de dez e um aumento de vinte. É a mesma coisa de dar um aumento de trinta. Um único aumento de trinta e dois por cento. Qual é o gabarito? Letra B. Marco V da vitória. É o único aumento de trinta e dois por cento. Zero pra uma. O que é isso, Renato? Sério? Sério? O único aumento de trinta e dois por cento. Matou aí a tua resposta. Show? Zero trauma. Matou a questão. Não se estresse. Aumento de trinta e dois por cento. Beleza pura? É. Tudo lindo. Se no final der menos, vai dar, vai ser desconto. Isso vale tanto pra aumento, aumento, desconto, desconto, aumento e desconto, vai pra tudo, tá? Ah, se for em mais de dois, se for em três, por exemplo, Renato? Vai fazendo dois a dois, tá bom? Tem tudo isso lá no nosso curso passo a passo. Nesse curso Papel no Paraná tem esse passo a passo. Nós fazemos todos os casos, beleza? Agora vamos lá. Seguir, então, aprendendo mais um caso. Então, recapitulando. Aprendemos o que é porcentagem. Encontrar qualquer percentual. Fazer a regra de três que pode fazer sempre. Aumentos e descontos sucessivos. E agora vamos aprender quando a questão não dá o total. O que você tem que fazer. Isso aparece direto. Quando a questão não dá o total, você coloca que o total é 100. Sempre, só, toda vez. Toda questão... Eita, nossa. Toda questão de porcentagem que não dá o total, você coloca que o total é 100. Show de bola? Ah, é 100, Renato. Só, toda vez. Não deu o total. Coloca que o total é 100. Ok? Não deu o total. Coloca que o total é 100. Então, vamos lá. Fumpá adora também, tá? Pega a visão. Se liga. Segundo pesquisa recente, 5% da população do estado do Paraná são analfabetos. E 80% da população de analfabetos são do sexo feminino. Perdão, masculino. Tá? Qual percentual, já sei que é porcentagem, da população paranaense é constituído por analfabetos do sexo feminino? É você. Meu Deus! Como é que eu vou fazer isso? Cara, usando o método dos 50 que eu já te ensinei essa técnica, eu cheguei agora. Volta o vídeo que eu ensinei. Você já viu que o problema é de porcentagem. Tá bem claro pra você. Em cima do que eu te ensinei agora, ele não deu o total. Então, eu vou botar aqui o total de pessoas, de habitantes, né? Vou botar a população. Eu vou botar que o total é 100. Acabou. Zero trauma. E aí, eu tenho os analfabetos. Eu vou focar só nos analfabetos. Os analfabetos, galera, eu vou botar aqui os analfabetos, analf, representam 5% da população. Ou seja, é 5% de 100. Quanto é 5% de 100? Eu vou até botar aqui pra tu não esquecer. 5% de 100. Quanto é 5% de 100? É 5. Tá bom. Tudo bem? E aí, ele fala o que pra gente? Que 80% da população dos analfabetos são do sexo masculino. Então, eu vou botar aqui. Masculino. Você tem a galera do que não é do total. E você tem a galera do feminino. Correto? Tem a galera do masculino e do feminino. Você sabe que aqui é 80%, correto? Consequentemente, aqui vai ser 20%. Como é que eu sei isso? Cara, lá atrás, ainda agora, eu te mostrei que o total sempre é 100%. Então, se 80% é do sexo masculino, quantos são do sexo feminino? 100 menos 80. Correto? A gente trocou essa ideia. Tá tudo lindo. 20%. Então, o que eu tenho que encontrar na real é 20% de 5. O que eu tenho que encontrar na real é isso. Deixa eu ver se eu tô na frente. Não, eu tô em espaço. O que eu tenho que encontrar na real é 20% de 5. E como eu faço pra encontrar 20% de 5? Você, ai meu Deus. Galera, olha pra cá o 5. 20%. Ó, porque eu te ensinei lá na frente a encontrar qualquer percentual. É tudo que eu preciso. Tá? Essa aula aqui, você tá aprendendo muito mais do que muito custo que você já pagou pra fazer. Tá? É uma aula gratuita aqui no YouTube. Então, cara, faz a tua parte. Qual é a tua parte? Ah, dá like? Não, cara. É você sair daqui e revisar essa aula. Começa a aula porque eu tô te dando, entregando oi, pó. Tá? 5. Como é que eu faço pra achar 20%? Eu volto uma casa e multiplico por 2. Volto uma casa. Fica 0,5. 0,5 vezes 2 dá 1. Beleza? Então, aqui é 1. Ah, só coisa... Ah, como é que você faz pra ajudar? Dá like? Dá like é legal, mas é botar em prática que eu quero transformar a tua vida. Tá legal? 1. Beleza? E dá o like também. Não deixa de dar o like. 1, né? Então, feminino é 1. Show de bola? Agora, ele quer qual o percentual da população paranaense. Ou seja, ele quer comparar em cima do total que é 100. Então, ficou lindo, porque 1 de 100, você compara 1 de 100. 1 de 100 é 1%. Acabou. Já dá a resposta. Olha que lindo. Marca o V da vitória na letra A. Por isso que nós colocamos que o total é 100. Beleza? Zero trauma. Então, esse é o método do MPP. Direto ao assunto. Não tem coisa de ficar enrolando. Mas, irmão, faz isso, é isso. Faz, dá certo. Vai embora. Seja aprovado. Resolve a tua vida. Dá uma vida melhor pra você e pra sua família. Realizando o teu sonho. Acabou. Não tem por que a gente ficar te enrolando, sendo que você precisa disso. A gente tá aqui pra isso. Esse é o diferencial do método. E é o que os nossos alunos falam. Muito simples, direto, ao ponto. Não tem enrolação. Chega de ficar enrolando vocês. Beleza? Porque eu não quero perder o meu tempo, muito menos o teu. Quero que tu aprenda. Então, vamos lá. Muito bom. Fechamos a parte de explicação. Só recapitulando aqui, galera. O que tu vai ter? O que tu aprendeu? Deixa eu... Caraca, tá abafado aqui. Deixa eu diminuir o ar aqui. Você aprendeu primeiro o que é a porcentagem. Depois aprendeu a encontrar qualquer porcentagem. Usar a regra de 3 na porcentagem. Usar o CVM nos aumentos e descontos sucessivos. E aprendeu também quando a questão não dá o total. Cara, com isso, tu mata tudo quanto é questão. Dá pra imparar. Beleza? Dá pra tu arrebentar a FUNPAR. Faça. Aí é treino. É o método na íntegra do nosso curso. Beleza? Agora vamos fazer umas questões de prova da FUNPAR. Bora? Nessa aula eu até... A gente não costuma muito botar o link da aula e tal. Apesar de todas as aulas serem da banca, nessa eu fiz questão de colocar. Vamos lá. Deixa eu mudar aqui. Das pessoas que se inscreveram para uma excursão, 14 eram crianças. Sublinhei. No dia da viagem, vieram 34 pessoas. Correspondendo a 85% do total inicialmente previsto. Sendo assim, quantos adultos se inscreveram para a excursão? Renato, o problema é de quê? Porcentagem. Porque eu sei. Porque eu usei o método dos 50 e apareceu ali. Agora, como é que eu vou fazer isso? Primeira coisa. Eu vou separar o que ele me falou. Ele falou que eu tenho crianças. Ele falou para mim que as crianças são 14. Beleza? Falou para mim que as crianças são 14. E aí ele fala que no dia da viagem vieram 34 pessoas. 34. E aí é adulto e criança, não especificou. Correspondendo a 85% do total. Então, 34 é 85%. Aí ele quer saber quantos adultos eu tenho. Galera, para achar o número de adultos, 34 é igual a 85%. Já falou. Para eu achar o número de adultos, basta eu pegar o total e diminuir pelo número de crianças que eu já sei. Concorda com o meu? Faz sentido para você isso? Para achar os adultos é pegar o total menos o número de crianças que eu achei. Correto? Zero trauma? E como eu vou achar o total, Renato? A regra de 3 está pronta. Olha, eu vim te explicando para a gente aplicar. 34 vai estar para 85%. E X vai estar para 100. Morreu. 34 por 85, X para 100. Multiplica cruzado. Então, como é que vai ficar a brincadeira? 85 vezes X dá o quê? 85X igual 34 vezes 100, que dá 3,400. Beleza? 85 está multiplicando, vai para lá dividindo. Então, aqui é 3,400 divididos por 85. Ai, meu Deus, quanto é que dá 3,400 dividido por 85? Isso daí vai dar 40. Então, o total de pessoas é 40. Zero trauma. Agora, meu anjo, eu preciso, na real, saber quantos adultos foram. Opa, simples. Para achar o número de adultos, eu vou pegar o total, que é 40, e vou diminuir do número de crianças, que é 14. Zero trauma, sem sofrer, 40, menos 14, vem com o pai, 26. Está aí, muito bom, cara. Muito bom. Tem que fazer isso, se divertir. Estou aqui, me divertindo, dando essa aula para você. Marco o V da vitória, letra D. Show? Tem que fazer a coisa ser prazerosa, velho. Então, é isso que tem que fazer. Está bom? Bom, deixa eu botar aqui, foi. Zero trauma. Deixa eu botar mais pra frente aqui. Aí, tá, tá melhor. Beleza? Zero trauma. Cara, sério mesmo. Olha o quanto tu evoluiu aí. É porque o método é simples e direto, como você pode ver o caso da Maristela, que é aluna do curso da PM Paraná do Matemática para Passar. Tentei estudar por outro curso e não gostei. O MPP não tem igual. Estou aprendendo muito com o curso. Vocês são os melhores, obrigada por tudo. Maristela, nós que agradecemos por você ter se dado a oportunidade de vir estudar pelo método MPP. E você tomou a decisão correta. Você veio estudar pelo curso da PM Paraná, que é o curso que vai deixar você de cara para o gol. Se você está com alguma dúvida, dificuldade, muita dificuldade para fazer, esse daqui é o curso que vai fazer você chegar lá, o nosso curso para a PM Paraná. Toda teoria, mais um bônus sensacional. Você tem que entender os estágios, né? Vou fazer aqui uns estágios. A sua caminhada rumo à aprovação. O que dá? Aqui é você. O início de tudo. Perdirão, né? O início de tudo. Decidi fazer o concurso, aí eu vou fazer o concurso da PM Paraná. Primeira coisa que você faz é vir para o YouTube catar conteúdo. Foi isso que você fez? Segunda coisa que você faz, catou conteúdo e chegou nas aulas do MPP que você está assistindo agora. Ok? Então, você está aqui nesse momento. Você está aqui nesse momento. Só que o seu objetivo é chegar aqui, na aprovação, sem a matemática atrapalhar. Sem a matemática atrapalhar. Tem um caminho até lá, não tem? Qual o próximo passo? Você vira estudar pelo curso do MPP. Ele é o melhor curso para a Maristela. E pode ser para você também. Ela tentou estudar por outro, não gostou e viu que o MPP não tem igual. Está aprendendo muito com o curso. É o melhor para ela e pode ser para você também. Então, faz uma coisa. Aqui embaixo tem um link do nosso curso. Clica. Clica e assiste uma aula do próprio curso. Vê os casos de sucesso e vem com a gente. Se mesmo assim, mesmo olhando os casos de sucesso, vendo a aula, se ainda estiver com dúvida, fica tranquilo. Você tem sete dias. Você pode comprar. E com sete dias, você tem uma garantia de sete dias. Se em sete dias você achar que não é para você, que você não está preparado para ser aprovado usando a matemática a seu favor, é só mandar um depoimento. Olha, uma mensagem para a gente que a gente devolve todo o seu investimento. Mas corre, porque esse valor que está lá é hoje. Está legal? Corre, porque o valor é hoje. Hoje ele está assim. Amanhã, não sei se estará. Então, corre lá e vem estudar com a gente. Beleza? Porque você vai dar o seu próximo passo. Você vai chegar aqui, consequentemente, seguindo o método, a aprovação, se é matemática, se a tua pera é no caminho. Ah, mas eu tenho trauma. Cara, a gente tem um módulo de matemática básica onde tu recorda tudo. Depois vai para o módulo com as aulas. Então, é isso. É daqui para frente. Essa aula de porcentagem está muito boa. Mas lá no curso tem três ou quatro aulas só de porcentagem. Só de porcentagem. Três a quatro aulas só de porcentagem. Então, assim, é muito completo. Beleza? Então, vamos lá. Ah, mas dá tempo. Nosso curso tem 29 horas. Se tu estudar uma hora por dia, tu termina em 29 dias. Dá tempo de sobra. Bora lá para a próxima. Próxima. Te aguardo lá na aula. Estou te aguardando na aula do curso, hein? O valor da passagem de certo ônibus urbano sofreu um aumento de 20% na virada de 2016 para 2017. Na virada de 2017 para 2018 sofreu um novo aumento de 10%. O valor da passagem de 2018 será quanto mais do que era antes dos dois aumentos. Questão CVM. Até fizemos já a questão, né? A gente aqui já pode marcar 30%. Mas como é que eu sei, sem querer mesmo, que eu posso usar o CVM? Porque ele deu um aumento de 20%. Um aumento de 10%. E ele quer o quanto era antes dos dois. Quanto mais do que era antes dos dois. Beleza? Quanto mais antes era. Quanto mais ser no final. Então, vamos lá. Aumento de 20. Aumento de 10. CVM. 20 mais 10 dá quanto? Essa brincadeira. 20 mais 10. 20 mais 10 dá 30. CVM. Volta uma casa. Tuf. Tuf. Aqui vai dar 2. Aqui vai dar 1. Maravilha. Agora faz o quê? Multiplica. 2 vezes 1 dá 2. 30 mais 2 dá 32. Então, aumento de 32%. Qual é o meu gabarito? Letra A. Marco V da vitória. Matou. Zero trauma menos 32. Olha o tempo que tu ganhou usando o CVM. Tá legal? Tem um outro método de colocar o 100 que eu acho legal também. Ah, mas esse daí eu posso me enrolar com a conta. Gente, se tu tá pensando que tu vai se enrolar com a conta, desiste. Por quê? Desiste de fazer a prova. Certo? Estou sendo sincero, cara. Por quê? Cara, tu tem que saber a base da matemática. Tu tem que saber fazer a quantia de mais ou menos. Pô, Renato, mas eu tenho dificuldade. Cara, tem um curso aqui no YouTube gratuito. No nosso site, no curso da PM Paraná, a gente começa com o modo de matemática base. Mas aqui no YouTube tem um curso gratuito, cara. Que por sinal, é o mesmo que tá lá. Só que a gente tá regravando o curso dos alunos. Então tá falando melhor ainda, ó. Beleza? Lembra? Eu e Marco sempre falam, cara. Eu vou chutar um valor baixo aqui. Mas é mais. 85% do nosso conteúdo é gratuito. Mas o que te aprova são os 15%. Eu fico muito feliz quando eu vejo um aluno que consegue ser aprovado com as aulas do YouTube. Porque a gente faz coisas de qualidade aqui. Vocês veem isso. Por isso que você tá aqui. Mas o que vai fazer você chegar lá? Porque quando você compra, você tá comprando o quê? Você tá comprando o nosso suporte. Tem o nosso suporte. O aluno a gente resolve. Se tiver alguma dúvida, a gente resolve. Dúvida da aula. Tá? Você tá comprando o quê? Tempo. Porque tu tá tendo um método na internet. Então tu vai lá no tempo. O passo a passo do método. Tá legal? Você tá comprando exatamente isso quando você compra. Além de tá completão lá. Beleza? Agora vamos lá pro próximo. Um scanner foi programado para cada cópia reduzir 20% do tamanho original de um documento. Uma cópia foi feita nessas condições. Em seguida, essa cópia passou pelo mesmo processo mais uma vez. Como consequência disso, uma nova redução de 20% foi aplicada. E assim sucessivamente outras vezes. Qual o número? Olha o que ele pede. O número mínimo de reproduções para que a cópia fique menor que 40% do documento original. Você, ai meu Deus. Ai meu Deus, não. Já te ensinei. A questão deu. Algum indício aí, galera. De que tem algum total? Não. Então eu vou botar que o total é 100. Acabou. Total é 100. E aí o que eu tenho que fazer, galera? Cada vez que vai fazer a cópia, reduz 20%. Eu vou diminuindo 20% até ser menor que 40, né? Porque 40% de 100 é 40. Olha que fácil. Então é só isso. Aí eu conto quantas vezes for. Vamos lá. Vamos começar a saga. Menos 20%. Quanto é 20% de 100? 20. Beleza? Então aqui virou 100 menos 20 é 80. Eu vou fazendo isso. Acabou. Pode usar CVM, eu quero até pode, mas vai dar muito trabalho. Aí eu não sei. Para ganhar o CVM é o menos, desconto, pum, direto. Tá? Tu vai ganhar muito tempo. Show? Agora vamos lá. Menos 20%. Vem comigo. Menos 20%. Olha que lindo. Quanto é 20% de 80? Ó. 20% de 80 aqui em cima. Volta uma casa é 8, que é 10%, vezes 2, é 16. Tá vendo? Como a aula é toda ligada para o que tu precisa. 80 menos 16. Então vamos lá. Quanto é 80 menos 16? 80 menos 16 é 64. Vou botar aqui. 64. Eu vou fazendo isso até dar menos de 40. Tá bom? Menos 20%. Vamos lá. Vamos lá. Menos 20%. Vem comigo. Quanto é 20% de 64? Ó. 20% de 64. Volta uma casa, 6,4. Vezes 2 dá 12,8. Então aqui é menos 12,8. Então é 64 menos 12,8. Isso daí dá 51,2. Vem comigo. Chegou a menos de 40? Não. Então eu vou de novo. Menos 20%. Ó. Vou fazer. 20% disso. Tá aqui. 51,2. Volta uma casa. 5,12. Vezes 2. 5,12 vezes 2, né? 5,12 vezes 2. Dá 10,24. Menos 10,24. Beleza? Então vai ser 51,2 menos 10,24. Caramba, chatinha essa, cara. Igual o choro e faz, cara. Vai passar a frente. Muita gente não vai saber nem fazer isso. Você aprendeu. Então vai que vai 40,96. Opa! Deu menos de 40? Não. Não deu ainda. Mas o próximo, galera, vai dar menos de 40. Então eu tiro 20% aqui. E aí vai dar menos de 40. Não precisa nem terminar de fazer a conta. Por quê? Ele quer saber qual o número mínimo de reproduções. Mas cada pontinho, cada paradinha vermelha de redução é 1. 1, 2, 3, 4, 5. Porque agora vai ser menor. Então tudo precisa. Então qual o número mínimo? 5. Marco o V da vitória da letra C. Muito bom. Ah, mas se eu quisesse calcular? Tudo bem. Em casa tu calcula. Na prova tu já fez o que tinha que ser feito. O que é que tem que ser feito? Matou a questão, velho. Já matou. Então é isso. Prova é tempo. É isso que você tem que ficar ligado. Maravilha? 10,24 matou a questão. Exato. E aí, galera? Muito bom, muito bom, muito bom. Espero que você tenha gostado dessa aula. Tá legal? Fechamos. Ah, foi boa, né, cara? Bota em prática tudo que eu te ensinei. Tu vai evoluir muito. Anota aí que estou tendo duas. Agora é recados finais, né? Toda quarta às 8h02. Ontem, por sinal, a aula foi até de porcentagem lá no Instagram. Ah, vou lá ver. Não, não fica disponível. Tá bom? É sem gravação. No Instagram do Matemática para Passar, quarta, 8h02, tem aula. Tem aula de matemática, assim, lógico, a gente vai à live, né? Tem live. Tudo bem? Tem toda live. Show de bola? Então, segue lá. Até aí está minhas redes sociais. Segue também. E a mensagem de hoje, meu povo. Persistência é irmã gêmea da excelência. Se liga. Persistência é irmã gêmea da excelência, galera. Você tem que ser persistente, não excelente. Entenda isso. Para aprender a Matemática é a mesma coisa. O que é que tu precisa? Precisa de uma técnica, de um método, de um passo a passo comprovado que tem resultados. As pessoas normais, como você, que tem trauma, viram que tem resultados. Isso que tu precisa. E, além disso, persistência, não excelência. Você tem que ser persistente antes de tentar ser excelente. Beleza? Ou seja, frequência antes de excelência. Show de bola, é isso que você precisa. Meu povo, muito obrigado a todos. Foi um prazer. Ah, já ia esquecendo. Tenho um convite para vocês. Dia 24 do 8, já ia esquecendo. 24 do 8, nós vamos ter a aula IKM. Interpretando questões de matemática. Uma aula onde a gente ensina a interpretar questões de matemática. Então, faz uma coisa. Inscreva-se aqui. Tem um link aqui na descrição. Inscreva-se. E fica ligado que a gente vai enviar para o teu e-mail. Entra no grupo do WhatsApp que tem da aula IKM. Também que a gente vai enviar no e-mail e no grupo do WhatsApp o link para você assistir a aula IKM. Uma aula onde tu vai aprender muita coisa. Beleza? Show de bola. Então, não perde tempo. Vamos que vamos. Me lembra que matemática é para passar. Vem com a gente que você vai mudar a história da sua vida com a matemática. Valeu, galera. Um grande beijo. Até a próxima. Vem com a gente que você vai mudar a história da sua vida com a matemática. Vem com a gente que você vai mudar a história da sua vida com a matemática.